lindas imagens da chegada das águas na barragem de boa vista vindo da barragem de morros vocês que não visita e ainda não é inscrito se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos e visite também o canal da tia noza com ótimas matérias da chegada das águas na paraíba esse é o canal do eixo norte que vai até o rio grande do norte e aí 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 e aí